Purifica-me É isso que eu clavo a Ti Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me no Teu sangue Sim, eu quero expressar meu louvor Com o valo de honra na casa do Rei Purifica-me, Senhor Jesus Leva-me para os Teus rios Quero contemplar a Tua face Sim, o que eu mais quero, meu Senhor Purifica-me, Senhor Jesus Leva-me para o Santíssimo Eu não sou merecedor desse amor Vai ser que Tua graça me basta Purifica-me Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me no Teu sangue Quero estar sempre em Tua presença É por isso que eu clavo a Ti Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me no Teu sangue Sim, eu quero expressar meu louvor 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 Purifica-me, ó Senhor Jesus Purifica-me Purifica-me